presidente da Suprema Corte. Então, o ministro Flávio Dino assumindo hoje, herda esses processos da ministra Rosa Weber, ele pode pegar esses processos e verificar em que situação que está e se entender que já houve todo o cumprimento dessas fases processuais e que estão aparelhados, ele já pode pedir ou colocar em disponibilidade para a pauta de julgamentos para o presidente da Suprema Corte. Mas isso tudo, quem analisa é o próprio relator. Então, não existe um prazo para que ele estude, mas sim o cumprimento do devido processo legal. Bacana. Vamos direto, então, para o plenário acompanhar a entrada das autoridades dos ministros. Você vê que o presidente Lula se senta à esquerda do presidente do STF, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, à direita e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ao lado do presidente Lula. Temos uma composição completa já já no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que a sessão é iniciada com a abertura pelo ministro Luiz Roberto Barroso e, na sequência, temos a execução do hino nacional. Você acompanha a cerimônia de posse do ministro Flávio Dino a partir de agora, ao vivo, na TV Justiça, direto do plenário. Podemos sentar. Muito boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão solene destinada à posse do senhor Flávio Dino, no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Convido os presentes para, em posição de respeito, celebrarmos o hino nacional, que será executado pela fanfarra do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas Dragões da Independência, regida pelo subtenente Adalberto Cunha de Oliveira. Apoio do Supremo Tribunal Federal. Apoio do Supremo Tribunal Federal. Tchau, tchau. 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 Podemos sentar? Convido o senhor Flávio Dino a prestar o compromisso de posse no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Prometo bem e fielmente exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e a lei do país. Peço ao senhor diretor-geral da Secretaria do Tribunal, doutor Eduardo Toledo, para fazer a leitura do termo de posse. Termo de posse de sua excelência o senhor Flávio Dino no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aos 22 dias do mês de fevereiro do ano de 2024, perante os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em sessão solene, presente o senhor procurador-geral da República, doutor Paulo Gonê Branco, sobre a presidência do excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, tomou posse e entrou em exercício, após prestar o compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres do cargo, nos termos da Constituição e das leis da República, sua excelência o senhor Flávio Dino, no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, para o qual foi nomeado por decreto de 31 de janeiro de 2024, publicado no Diário Oficial da União, no mesmo dia, com base no artigo 84, inciso 14, da Constituição Federal. Para constar, lavrou-se este termo, que vai assinado pelo senhor presidente, pelo empossado, pelos demais membros da corte, pelo senhor procurador-geral da República e por mim, Eduardo Toledo, diretor-geral da Secretaria. Obrigado. Agora é sem volta. Com muita alegria, declaro empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, o senhor ministro Flávio Dino e... Aplausos 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 Dito que os ministros Gilmar Mendes e Cristiano Zanin conduzam o novo ministro para ocupar o seu lugar na bancada. Obrigado. Como todos sabem, essa é uma solenidade muito simples e sem discursos. Eu apenas me limito a fazer uma brevíssima saudação de boas-vindas ao nosso novo ministro Flávio Dino, que é uma pessoa que é recebida por todos nós com imensa alegria, um homem público que serviu ao Brasil em muitas capacidades e nos três poderes. O Flávio foi deputado federal, foi senador da República, foi governador de Estado por duas vezes, reeleito de maneira consagradora e talvez o que menos pessoas saibam foi ministro da Justiça, portanto esteve também no Executivo e, embora uma faceta talvez menos conhecida do seu currículo, Flávio é juiz federal concursado, foi o primeiro colocado do concurso dele de juiz federal, portanto também trafegou pelo Judiciário e foi secretário do Conselho Nacional de Justiça na gestão do ministro Nelson Jobim, que também nos honra hoje aqui com a presença. E, na verdade, a presença maciça nesse plenário de pessoas, divisões políticas as mais diversas pessoas apenas documentam como o agora ministro Flávio Dino é uma pessoa respeitada e querida pela comunidade jurídica, política e pela sociedade brasileira e a presença maciça de todas as pessoas, de todas as visões aqui também documentam a vitória da democracia, da institucionalidade e da civilidade. De modo, Flávio, que nós o recebemos aqui com muita alegria, a vida é dura, mas é boa porque nos dá o privilégio de servir ao país sem nenhum outro interesse que não seja de fazer um país melhor e maior. Essa é uma cerimônia simples, como eu disse, eu apenas gostaria de registrar a maciça presença e peço desculpas pela extensão da lista, que não para de aumentar, como podem perceber, de pessoas que acorreram aqui para testemunhar esse momento culminante na carreira do ministro Flávio Dino. Portanto, queria cumprimentar com igual alegria o senhor vice-presidente da República, o senhor Geraldo Alckmin, a vantagem... As vantagens da institucionalidade é que tudo vira rotina nessa vida, é um prazer tê-lo aqui uma vez mais. Cumprimento também com muita alegria a primeira-dama da República, a senhora Janja Lula da Silva e também a senhora Lu Alckmin. Se eu puder pedir a gentileza, sem amolar ninguém, podíamos aplaudir ao final, a lista é longa. Cumprimento o senhor ex-presidente da República, Fernando Collor, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, na pessoa de quem cumprimento os senhores ministros do Superior Tribunal de Justiça, mas, de acordo com o protocolo, não posso resistir a circunstância de nominá-los pelo prazer de ter aqui os ministros Humberto Martins, Hermann Benjamim, Mauro Campo Belmarques, Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Rogério Schietti, Reinaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Teodoro Silva Santos, José Afrânio Vilela, quase uma sessão do Superior Tribunal de Justiça, presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Tenente Brigadeiro do Ar, Francisco Camelo, a pessoa de quem cumprimento também o senhor ministro Arthur Vidigal de Oliveira, aqui presente, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia e os ministros do Tribunal que o acompanham, Cristina Peduzzi, Cátia Magalhães Arruda, Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire Pimenta, Delaide Alves Miranda Arantes, Alexandre Agra Belmonte, Cláudio Brandão, Maria Helena Malman, Alexandre Luiz Ramos, Alberto Balazeiro, Morgana de Almeida Richa, Liana Schaib. Cumprimento também o senhor Corregedor-Geral, Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão e também os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça aqui presentes, Caputo Bastos, José Edivaldo Rotondano, Renata Gil, Pablo Coutinho Barreto, João Paulo Chouquer, Marcos Vinícius Rodrigues, Daiane Nogueira de Lira, Luiz Fernando Bandeira de Melo e os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, André Ramos Tavares, Floriano de Azevedo, Marques Neto. Cumprimento os ministros de Estado, na pessoa inicialmente do ministro Ricardo Lewandowski, que por muitos anos honrou esta casa. Alegria tê-lo aqui e também os ministros de Estado, José, que sua excelência sentava do lado de cá, eu estava procurando. E os ministros de Estado, José Múcio Monteiro Filho, Fernando Haddad, Silvio Costa Filho, Carlos Fávaro, Amilo Santana da Educação, Margarete Venezes, Luiz Marinho do Trabalho, Nízia Verônica Trindade Lima, ministra de Estado da Saúde, Márcio França, Alexandre Silveira de Oliveira, Simone Tebet, Esther Dueck, Juscelino Filho, Luciana Santos, Celso Sabino, Valdez Góes, Paulo Teixeira, Aniele Franco, Márcio Macedo, Marcos Antônio Amaro dos Santos, Almirante de Esquadra, Marcos Sampaio Olsen, comandante da Marinha do Brasil, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central e o advogado-geral da União, ministro Jorge Messias. Está quase preciso fazer uma reunião de gabinete aqui também. Tem uma salinha ali atrás. Cumprimento igualmente o governador do Distrito Federal, doutor Ibanez Rocha, governador do Estado do Maranhão, Carlos Orleans Brandão Júnior, e cumprimento igualmente os governadores do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do Pará, Hélder Barbalho, de Goiás, Ronaldo Caiado, governador do Ceará e o Mano de Freitas da Costa, João Azevedo da Paraíba, Rafael Fonteles do Piauí, Clécio Luiz, governador do Estado do Amapá. Cumprimento o presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território, o desembargador José Cruz Macedo, e o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, o desembargador Paulo Sérgio Pereira Velten, bem como todos os presidentes de tribunais aqui presentes os desembargadores Carlos Alberto França, Alberto Delgado Neto, Antônio Abelardo Benevides Moraes, João Benedito da Silva, Ilo de Almeida Souza, Francisco José de Oliveira Neto, de Santa Catarina, Nélia Caminha Jorge, Luiz Fernando Keppen, Paraná, Regina Ferrari, Raduã Miguel Filho e... Isso. E registro igualmente a presença do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, Roberval Casemiro Belinati, do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, desembargador José Luiz de Oliveira de Almeida, já estou na metade, pessoal, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, Márcia Andréa Farias da Silva e igualmente presidentes de tribunais regionais, doutor Ricardo Hoffmeister de Almeida, Martins Costa, doutor Célio Horst Valdraff e desembargador Samuel Hugo Lima, vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Rodrigo Lago, na pessoa de quem cumprimento todos os parlamentares estaduais, vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o desembargador Marcos Augusto de Souza e também os presidentes dos tribunais da 2ª Região, professor Guilherme Calmon Nogueira da Gama, desembargadora Marisa Ferreira dos Santos, desembargadora Mônica Cifuentes, do TRF da 6ª Região e os senadores, doutor Irã, Tereza Leitão, Leila Barros, Zenaide Maia, Daniela Ribeiro e Randolfo Rodrigues. E os deputados e deputadas federais, Daniel Almeida, Jandira Fegali, Heriberto Medeiros, Alencar Santana, Pedro Campos, Bandeira de Melo, Aliel Machado, Odair Cunha, Benedita da Silva, Duarte Júnior, Fernanda Melchiona, Márcio Gerri, Pastor Henrique Vieira, Renil do Calheiros, Flávio Nogueira, Dilvan da Faro, Agnaldo Ribeiro, Ana Paula Lima e Fábio Macedo. Cumprimento igualmente, com muita alegria, o cardeal arcebispo da Arquidiocese de Brasília, Dom Paulo César Costa, que foi paro com embaçoras, e também os senhores embaixadores e chefes de missões diplomáticas e de organizações internacionais aqui representadas, embaixador Juan Angel Delgadio, do Paraguai, e embaixador Alessandro Candeias, que é embaixador do Brasil na Palestina. Cumprimento a procuradora-geral da Fazenda Nacional, Annelise Lenzi Ruas de Almeida, o procurador-geral da Justiça do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira, o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, querido amigo Frederico Júnior, e aqui cumprimento todos os presidentes de associações, o presidente da Associação dos Juízes Federais, doutor Nelson Gustavo Mesquita Ribeiro Alves, a presidente da Anamatra, doutora Luciana Conforte, o presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, doutor Manuel Murrieta Itavares, o subtenente Adalberto Cunha de Oliveira, que regeu a fanfarra do primeiro regimento de cavalaria de guardas. Cumprimento todos os familiares e amigos do Empoçando, cumprimento os profissionais de imprensa que prestigiam essa cerimônia, cumprimento as servidoras e servidores e colaboradores desta e de outras cortes, especialmente o pessoal do cerimonial, que trabalhou duro para organizar esta cerimônia, que tem uma enorme afluência de pessoas que documentam o ministro Flávio Dino, como vossa excelência é estimado na vida pública brasileira. E, cumprida a finalidade desta sessão, eu queria solicitar a todos os presentes que permaneçam em seus lugares, até a saída dos ministros e das demais autoridades que compõem esse dispositivo, o cerimonial desta casa orientará o deslocamento para o local dos cumprimentos e, assim, cumprida a finalidade desta cerimônia, eu a declaro encerrada, agradecendo a presença de todos e cumprimentando uma vez mais. Aplausos Supremo Tribunal Federal com a sua composição completa novamente, onze ministros integrando o plenário. Flávio Dino é o de número 172 desde a criação do Supremo Tribunal Federal. Centésimo, septuagésimo segundo. Flávio Dino chega com a missão também de dialogar com outros poderes e traz na bagagem a experiência e a passagem pelos três poderes. Flávio Dino Carina, que chega, portanto, como destacou o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente da corte, com uma presença maciça de autoridades dos três poderes, mas, como disse também o ministro, dá para fazer uma reunião de gabinete, praticamente, com todos os ministros do executivo, inclusive. Isso, ele até sugeriu para o presidente Lula que, se quisesse, tinha até uma salinha para que ele pudesse fazer essa reunião de gabinete. Mas, muito prestigiado o ministro Flávio Dino nessa sessão solene de posse, uma sessão diferente do que comumente a gente acompanha, as quartas e quintas-feiras aqui, em que não há julgamentos, e é bastante rápida, sem discursos, apenas para que ele tome posse, faça o seu juramento e lance a sua assinatura naquele livro de posse. Uma vez empossado o ministro do Supremo Tribunal Federal, Daniel Flávio Dino, já se torna vitalício no cargo. E se tornar vitalício, ao contrário do que muita gente pode pensar, não é que ele vai ser ministro do Supremo até a morte, como vitalicidade era entendida antigamente, mas, dentro do serviço público, significa dizer que ele pode ficar como ministro do Supremo Tribunal Federal, até completar 75 anos. Então, a gente viu nas reportagens que ele conta hoje com 55 anos, ele pode ficar no Supremo durante 20 anos e se aposentar com o...